Não percam hoje no Fantástico, células-troncos, uma invenção do homem, religião versus ciência. O que você acha, o que você pensa? Hoje no Fantástico. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha, o que você acha? Qual o seu benefício? O que as pessoas acham? Vamos diretamente agora com o Michele Garcia, aos nossos estúdios com o Dr. Nilo Drummond. Boa noite, Michele. O que são células-troncos? Células-troncos são células-mestras que têm a capacidade de se transformar em outros tipos de células, incluindo células, incluindo células do cérebro, coração, ossos, músculos e até pele. E qual a sua função e os seus benefícios? Vamos fazer um exemplo, Michele. Por exemplo, em um fígado danificado, seria colocado células-tronco. E com o seu alto poder de transformação, elas passariam a se multiplicar de acordo com o que cada um ocupasse o lugar das antigas. As células fazeriam a reconstituição do mesmo, beneficiando a todos. Agora, com mais informações com a Nayara, no Hospital Bom Jesus, em Uberlândia. Boa noite. Estou aqui falando do Centro de Traumatologia do Hospital Bom Jesus. E hoje eu vou entrevistar uma jovem que sofreu um acidente automobilístico há três meses e está em fase de tratamento. Vamos ali na ala jovem, para a gente conversar com ela e saber qual é o diagnóstico, o tratamento, o que ela acha sobre isso. Consequentemente, após esse acidente, a jovem Marcela, ela sofreu sequelas gravíssimas na região cervical. Mas, segundo as normas vigentes, ela aceitou nos dar uma entrevista. Vamos lá? Boa noite, Marcela. Tudo bem? Eu sou Nayara, do Fantástico. E aí, como você está? Boa noite. Estou muito bem. Ah, tá. E sobre o diagnóstico, você já aceitou? Sim. Quem te deu? Médicos. Médicos. Você teve algum auxílio dos familiares? Alguém te ajudou? Com certeza. Os meus pais estão mais me colhendo. Ah, tá. Porque você sabe que, segundo os avanços tecnológicos, você também tem possibilidade de voltar a andar. O que você acha? O que você pensa sobre essa hipótese de voltar a andar novamente? Os médicos me informaram e falaram que eu tenho muitas chances de voltar a andar. Basta fazer bastante esforço e cuidar de que eu necessário estar com a casa. É com você, Marcelaide. É, nós podemos perceber que apesar das discussões entre ciência e religião, os avanços tecnológicos e científicos vem proporcionando uma vida melhor ao ser humano. Aqui é Marcelaide, do Fantástico. Uma boa noite pra vocês e até domingo que vem. Boa noite. Nós estamos começando. Parece que foi fantástico. A matéria abordada de hoje é uma... Não, mas tem que ter making of. Boa noite. Nós estamos começando mais um Fantástico. A matéria abordada de hoje... Boa noite. Nós estamos começando mais um Fantástico. A matéria que estamos abordando hoje é uma causa muito... Raço, calça e polém. Tira o chapéu disso. Boa noite, Marc Lane. Boa noite, Wilson. E boa noite, Doutor. Boa noite, Michelle. O que são células-tronas? Bom, células-tronas são células-mestras capazes de se reproduzir e transformar em... Boa noite, Doutor Nilo. Boa noite. Doutor Nilo, quais... Ah, não, errei. Boa noite, Doutor Nilo. Boa noite, Michelle. O que são células-tronas? Células-tronas são células-mestras com a capacidade de se transformar em outros tipos de células, incluindo as células do cérebro, coração, ossos, músculo e pele. Não perca hoje, no Fantástico, grandes descobertas, células-troncos, uma invenção do homem. Agora é... Vai, ai, ai, ai. Hoje, no Fantástico, não perca, reportagens exclusivas sobre células-troncos. Vamos desvendar os mistérios dessa incrível descoberta do homem. É que eu sei bonitão. Vamos, vamos, vamos.